Aí que eu passo É a primeira vez que eu estou jogando com essas duas novidades que vem, então bora lá Ficou bem top E quem fez o rock foi o Kiwi e o Skin E quem fez essa skin aqui foi o S Skin Só que tem o Ashk do Baru e o Ashk do Balança que eu decidi ir no Sider Então bora lá Estou aqui né, pegando o Ashk para ir lá para ir aqui na fazenda Só fui embora E bora lá Eu acho que já está passando a Arissa que eu vou passar por aqui Eu estou transportando Estou transportando Estou transportando Estou transportando Televisões Para uma loja lá gerenci E levando Ah..ảo Desculpa aí Tropa Eu sei o lado você é gravado Tropa Se eu não botar visto symbols vídeo caso que é muito longo, entendeu? E eu não vou botar intro, eu acho. Se o vídeo ficar muito longo, eu até não boto, só que se o vídeo estiver curto, eu vou botar, porque acho que demora muito pra... Se o vídeo ficar muito... Se ficar uns 5 minutos, quando chegar uns 4 minutos, eu vou fazer a parte 2, vai ter a continuação. Isso aqui é a parte 1, a continuação. Galera, desculpa aí pelo som, pelo som aí, porque as minhas pais estão ficando moça. Então, pra não ficar chato, vou botar uma moça aqui, gente, pô. Tá aí. Pô, fui na grama mesmo. Tipo, aí galera, por causa que não sou um humano, não tô a edição não. Já deu pra ver. Tá, mas só travando. Acho que as flores ficam meio pesadinhas, só ficam travando. É, o interior daí ficou bem maneiro. É, o lugar de dormir ali... E aí eu vou dar uma dormida ali... Porque já tá anoitecendo, porque... Porque já tá travando... E aí eu vou dar uma dormida ali, mano. Deixa eu procurar os que... Ah, tá. Ai, acho que eu vou... Ai, pegou ali. Ai, demônio, mano. Pô, pegou ali ainda. Só que eu não posso... pegar a grama ali também, porque ela já vai ser fora da lei, já. Já vou estar fora da lei. Mas também tá difícil. Se eu... Se eu entrasse ali, naquele camisa aqui, e eu ia... E aí, ali na placa, eu não consegui. Consegui. Aí eu fui... Começando que ficou meio top. Ficou tipo, sei não, se é asa. A verdade. Mas isso aqui é tipo um... Agro. Agro alguma coisa. Prontão. Já vai ter a parte 2 e fluir. Prontão.